Aqui que acabei de instalar esse troço. Tudo bom para você? Tudo maravilha. Online e mais na luta. Claro. Sempre. Tomar todo o cuidado possível, não sei se guardar, mas não podemos deixar a luta política de lado. Alencar, não está fácil a vida, rapaz. Que coisa impressionante. Está difícil. O governo ajuda a piorar. Não, mas é um homem que só pensa em brigar com as pessoas. Pois é, hoje, nesse momento... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto